Uh, esperar, calma, respira Bora Dá a volta aqui pra pegar um high ground Pra ver se dá uma facilitada Tem uma sombra aqui na direita Peguei Luz cagado, luz cagado Eu tô de ult Eu ia quebrar isso, eu tinha visto Boa ult do Lúcio, viu? Eu achava que ele não tinha, velho, que eu formei bem rápido Fala ult do Lúcio Faz gut Lúcio 1 Boa 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 Nossa, queimou o lute a toa. Jack atrás de outro, Jack aqui no carro. Boa. Não precisava ter lutado não. Assinou o spawn, velho. Sério? Geralmente eles ad... Ah, porque entregou, tá. Caraca, que massa. Mas dá tempo, dá tempo. Eu peguei o high ground aqui. Não sei se vai ter gente no high ground deles. A sombra tá aqui. A sombra deles é bem cansadinha agora. Porra, esqueci de recarregar, coruja. 50 anos de curso. Alguém tá aqui? Ele tava miado, mas acho que ele já pegou o pacote de cura. Pegou não. Eu dei muito dano nele, cara. Muito, muito dano. Ó o Lúcio cansado querendo vir em mim. Vai. Vem eu aqui se curar. Submeta. A minha vontade. Não terminou. Fica. 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 아. Tem que ser heróis. Nossa, eu pisei no cocô, no traffic. Pegou o Lúcio. Vontade ele. Nossa, a Mercy tá cagadíssima O Hans tá cagado Ali em cima Não sei se é o Uto Eu acho que é nosso Uto, Uto então Uto, Uto Quádruplo Só tem um Junk Foi todo mundo Tem na hora certinha Bom, tá bom Bom que eu já nasci no lugar novo Nossa, nice Jogamos fino agora, guys Vou arcar a carga aqui, né, senhores Balanchado Ah, os caras podem estar com o pique errado, né, velho Eles também não estão trocando Nossa, a Ashe tá Na capa do Batman Nossa, pesquei um cara ali no Elixir Eu não sei nem de onde ele tava vindo Mas que miludia é essa? Não se para trás da barreira Juntem-se para um ataque especial Minha barreira foi destruída ele tem A carga está se aproximando do destino A carga está se aproximando do destino A carga está se aproximando do destino Abate tudo Estou passando Vindo da time Nossa, inflames O time todo Olha isso As amaras maravilheses Achei que no começo ia dar ruim Galera, durante a ranqueadinha eu não consigo ler o chat todo, tá? Mil perdões Mas eu vou tentando Defender, acho que eu vou de Mei ou Junk, cara Acho que eu vou de Mei Você vai de algum Você quer ir de quê? Para eu completar Eu vou de Mecrui Tá, então Acho que uma Mei vai bem Que eu controlo melhor a área de Mei Gosto de jogar de Mei demais, cara Eu tenho alguma skin dela ou não, né? Ah, eu tenho uma Kaki Nossa, minha Kaki é feio, hein? Vamos que vamos Achei só tem que travar eles no primeiro ponto Fazer um full hold lindo Lindo, pai Lindo Cara, eu não vi aquele Junk na minhas costas, velho Juro pra vocês que eu não vi aquele Junk na minhas costas Não, eu tinha mirado nele primeiro O Kaki é muito bom O Kaki é bom A cor dele é que não é boa 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Detenha a carga Eu te dou Eu te dou O que esse Ranzo veio fazer aqui, cara? ... ... ... ... ... ... ... ... Tem um JRP na esquerda aí, cuidado. ... ... ... ... a metade em cima tá menos que a metade Vou lá em cima pegar o Ranzo. Ele deve ter sido procurado. Nossa, eu tenho que jogar mais tempo, velho. Eu avança muito. Não, não tô pra quebrar o pneu. Eu tô com o ult, dá pra vocês chegarem? Tá só eu aqui, eu e a mãe. A briga é pulou, vai, vai, vem. Agora o cara não ficou preso. Agora o cara não fica des JoB, tá bom, tá bom. Gilei e amei, mas mudou o tempo Oh, amei e amei Tá bom, tá bom Pega a high ground Pega a high ground, velho Acho que vou manter o Don Fist Tá todo mundo aqui embaixo O negócio é só o Junk, né? Nossa, velho Deixa eu pegar Soldier, cara Nossa Os bichos tão morrendo tudo, velho Meu Deus do céu, cara Como, velho Time Time, vamo junto É difícil, velho Parar de orice aí Voltei Parece que é orice não sozinho ainda Agrupem-se aqui Agrupem-se aqui O Junk O Junk Gastaram tudo também, né? Se a gente segurasse agora Tem orice aí O Junk Ele tirou essa briga Bom dia Hum, o cara sabia certinho onde eu tava Fiz um pick Boa Ah, nem fodendo Mas nem que ele queira Ele me deu esse headshot Ah, olha isso, irmão Pelo amor de Deus Fala que ele quis fazer isso Maldição Ele vai se matar lá na frente Agrupem-se aqui Agrupem-se aqui Agrupem-se aqui Um ataque especial Tô nervoso! Respira, coruja! Respira! Desgazaria, eu tô no carro ainda. Esse Diego tá fazendo eles se perderem, né? O Diego dá um teco na cara dele, filho. O blitterei ele. Cuidado aí, cuidado aí, doido. Força o x de daurista. Dava uns 5 segundos a mais. Junk em cima, junk em cima, cuidado. Tem uma flecha sônica aqui na esquerda. Na direita. Ah velho, olha esse Ranzo, cara! Meu Deus, alguém mata o Ranzo! Faltou 30 segundos. Vou ficar pulando nele igual eu tava fazendo. Boa time! Boa time! Eu não ia querer morrer uma porra. Parei de matar, velho. Só isso que aconteceu. Não mato mais nada. Olha o meu time de raiva. Noguei tão direitinho. Aí agora começa a cagar a parada. Boa time! Ih, tadinho. Ah, que beleza. Preciso de cura. Morra, morra, morra. Morra, morra. Que ult, hein? E o medo de perder isso, com a Mena? Que ult? Não, mas é essa ult que eu dei agora, viado. Menino! Essa ult foi salva a pátria, tá? Se... É o famoso, joga mal menos, mas nas horas chave a gente consegue. Ih, o pior é que o cara perde ponto quando ele cai. Você sabe, né? Mesmo ganhando ele perde ponto. Eu não consigo entender isso. Tem uns caras que fazem isso de propósito pra deixar... Tá, descer ranco. Entendi, é. Faz sentido. Faz muito sentido. Porra, mas... Podia ter um jeito de saber se o cara quitou ou se ele caiu, né? Seria bem maneiro. Que dó, velho. No final da partida ganha. Fiquei com dó do cara. Ou não, né? Talvez ele queira, né? É. Mas ele queira descer lá pro bronze pra brincar de matar. Pode ser. Nossa, pô, que pena. Não consegui fazer o DPS que eu queria, mas... No fim deu certo. Uh! Pode ajudar o time. Música Música